Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje veremos o tema Átila, o Uno, no contexto das invasões bárbaras ao Império Romano do Ocidente. Deixe o seu like no vídeo se vocês gostarem e se inscrevam no meu canal. Vamos estudar um pouco? Átila foi um importante conquistador do século V, famoso pelos seus ataques, que comandou contra o Império Romano. Ele era chefe dos Unos, um povo nômade de origem mongólica. Átila parece ter sido um comandante astuto e de grande habilidade. Sob sua liderança, os Unos dominaram e aterrorizaram vastas áreas da Europa e da Ásia. Além de habilidosos como guerreiros e de contarem com uma forte liderança, os Unos tinham outra importante vantagem militar, um grande número de soldados, o que era garantido pelas populações que subjugavam, obrigando-as a fornecer homens para o exército conquistador. Átila parecia ter um apetite insaciável por ouro. Se recebesse uma boa quantidade do precioso mineral, era capaz de interromper ofensivas e poupar cidades da destruição. Mas há poucas informações confiáveis sobre sua vida, cercada de lendas, e não se sabe ao certo nem onde nem quando ele nasceu, de acordo com a historiografia especializada nesse assunto. Mas uma coisa é certa, por volta do ano de 434, Átila herdou a liderança de várias tribos desorganizadas e enfraquecidas por disputas internas, conseguindo, desta forma, unificá-las. Ele governou os Unos, ao lado do irmão mais velho, Bleda, até assassiná-lo por volta de 445, quando se tornou chefe único de seu povo. Nos oito anos seguintes, Átila liderou seguidas ofensivas na Europa, deixando em pânico o Império Romano do Ocidente, que já se encontrava enfraquecido com os constantes ataques dos povos bárbaros. No ano de 453, quando preparava um ataque contra o Império Romano do Oriente, Átila morreu e, ao que tudo indica, morreu de causas naturais. Ele teria, então, essa é uma estimativa da historiografia, entre 50 e 60 anos. Com a perda do grande líder, a força dos Unos nunca mais foi a mesma. Os Unos são originários, provavelmente, da Ásia Central. Eles usavam os cavalos com maestria nas batalhas e sabiam tirar proveito de sua enorme habilidade com arco e flecha. Em fins do século IV, iniciaram uma longa marcha em direção ao Oeste. Em seu avanço, forçaram povos bárbaros a fugir e invadir territórios controlados pelo Império Romano. Átila, então, passou a comandar os Unos no ano de 434, quando já haviam ocorrido choques com os romanos. Ele negociou a paz com o Império, que passaria a pagar 300 quilos de ouro anuais aos Unos. Como o acordo parece não ter sido cumprido, Átila iniciou um grande ataque, destruindo cidades importantes na região do Rio Danúbio, como Cérdica, hoje Sófia, capital da Bulgária. Por volta de 447, quando devastava a região entre os mares Negro e Mediterrâneo, Átila foi informado das riquezas de Constantinopla, que é a região hoje onde se encontra Istambul na Turquia. Átila decide, então, conquistar a cidade, que só escapou da destruição total por ser protegida por grandes muralhas. De volta à marcha rumo ao Oeste, Átila invadiu a Gália, atual França, em 451. Um de seus objetivos com esta campanha teria sido conquistar o direito de se casar com Honória, que era irmã de Valentiniano III, que governava o Império Romano do Ocidente. Se o casamento tivesse sido realizado, Átila poderia reivindicar como dote a posse da metade do Império. As ambições de Átila, porém, foram frustradas por uma aliança militar entre os romanos e os visigodos, um povo bárbaro de origem germânica. No mesmo ano de 451, os hunos foram derrotados pelos aliados na Batalha de Chalons, na região nordeste da atual França. Átila teve que desistir do casamento e se retirou da Gália. A derrota fez com que os hunos mudassem os planos e invadissem a Itália em 452, aproveitando a fragilidade do semi-morto Império Romano. Existe um mito historiográfico de que Átila só não saqueou Roma por causa de um pedido do Papa Leão I. O mais provável, porém, é que a falta de suprimentos e as epidemias constantes da região tem incentivado a retirada dos hunos. Um ano após, ou seja, no ano de 453, Átila morre pondo fim a uma história espetacular de conquistas e dominação. Uma história que, por sinal, abalou as bases do poderoso Império Romano do Ocidente. Bom, pessoal, e assim nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu espero que tenham gostado. Deixem o seu like no vídeo, se vocês gostarem, obviamente, ative o sininho para receber as notificações e se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Foi um prazer estar aqui com vocês.